O agronegócio, para a gente que está dentro do agro, que é da área, tudo, a gente considera o agronegócio como é o termo real, que é uma cadeia de produção. Desde a indústria, passando ali na produção, independente do sistema de produção que o cara tem, até chegar no comércio. Só que tem um lado que fica falando que o agronegócio é um sistema de produção que é a monocultura destruidora. Eu brigo muito com isso daí, eu falo assim, não, primeiro você tem que entender qual é o conceito do agronegócio real, porque daí você vai parar de falar mal do agro. Quando você entender que a agrofloresta, o sistema orgânico, ele faz parte do agronegócio, eu acho que as coisas começam a se resolver. Exatamente. Qual é o desejo por trás dessa informação? A gente vê muitos artistas que têm pessoas midiáticas que utilizam do seu domínio público como uma ferramenta para levar a informação desconexa, que falta com a verdade. Pessoas que dizem que tal produção acaba fazendo isso, alguma cultura acaba fazendo aquilo, isso cria uma celeia, uma histeria coletiva, e aí depois você tem que sair correndo para apagar o fogo. Isso acontece porque, na verdade, é uma consequência de uma verdade. Qual que é? É ainda a falta de fiscalização. Nós temos ainda, infelizmente, muitos problemas no nosso país que precisam ser resolvidos. Mas isso é um problema. A gente não pode falar que todo ser humano é bandido. Sim. Entendeu? Por quê? Porque existe uma classe que realmente não está dentro dos padrões sociais, de convívio social, que a pessoa vai e acaba cometendo uma infração, um crime, mas não tem todo ser humano é assim. Então você não pode pegar uma classe inteira e falar... Colocar tudo no mesmo barato. Exatamente. Isso aí é de uma extrema ignorância. Então o papel da comunicação é justamente isso. Se tem algum problema, tem algum erro, fiscaliza e faz da lei tornar essa lei realmente efetiva. O nosso Código Florestal não é um clichê. Ele é, sim, o Código Florestal brasileiro, ele é o mais moderno e mais exigente do mundo. A fiscalização que peca. Exatamente. E a necessidade disso. Eu viajo pelo país, eu vejo produtores fazendo coisas magníficas. A gente vê matérias de desmatamento, mas você não vê matérias de reflorestamento. Por quê? Exatamente.